A Mostra criou o prêmio Humanidade, que foi para distinguir grandes personalidades e pensadores que se valem do cinema para expressar as inquietudes do nosso mundo. Em inglês, francês? Em inglês, francês? Nas edições passadas, o prêmio Humanidade foi atribuído aos mestres Manuel de Oliveira, Eduardo Coutinho e Vitório de Seto. E a gente teve o prazer de entregar pessoalmente esse prêmio a todos eles. A 31ª Mostra Internacional de Cinema anuncia agora, com imensa emoção, o prêmio Humanidade 2007, que vai para o mestre Amos Guitain. Amos Guitain 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 Eu acho que deixei essa profissão da arquitetura que às vezes tocou um nervo, um nervo exposto nessa região que vem do Rio Grande do Sul, para perguntar perguntas, para distorcer, para evocar o pensamento, e talvez de alguma forma modesta, para fazer as pessoas pensarem que talvez possam gastar sua vida fazendo algo diferente. Mesmo que sempre devemos ser modestos, cinema não é a forma mais eficaz de mudar o mundo real, mas se pudermos começar a fazer as pessoas pensarem sensíveis, é um bom começo. Então, eu estou muito orgulho e sempre é um prazer estar aqui, e este festival é sempre uma ótima ocasião para ver as pessoas, para falar com eles. Obrigado por este prédio e espero que vocês veem no futuro. Obrigado. Obrigado.